Fala bisões, estamos ao vivo pra todo o Brasil, seja muito bem-vindo! Que horas vai começar? Começa agora, brother! Bora lá, pra mais uma aula, noções de direito aqui. Vocês tem que tomar cuidado no seguinte, tudo bem, tudo bem, noções de direito é tranquila, matéria tranquila, tudo bem que noções de direito não tirou muitas matérias, é constitucional, direitos humanos, dentro de direitos humanos nós temos a DUDH, nós temos o PAC-São-Zé da Costa Rica, nós temos a lei de introdução às normas brasileiras. Relativamente, é um conteúdo pequeno, se a gente for comparar com outros concursos por aí. Mas tem que tomar muito cuidado, porque arrogância, tá? Comar cuidado com arrogância. E achar, a Bíblia fala que arrogância precede a queda, né? Arrogância precede a queda. Na arrogância de você achar que você sabe, ah não, noções de direito é fácil demais, constitucional eu sei demais, tá tranquilo, tá fácil. E você, e você negligenciar os estudos de vocês, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso, eu acredito que tem matérias, por exemplo, PAC-São-Zé da Costa Rica, a gente vai ter um momento aqui certo para trabalhar com essa matéria, é uma matéria que pode pegar aí você na prova, tá? Pode arrancar algumas questões aí de vocês, o PAC-São-Zé da Costa Rica, se você não tiver ali uma boa preparação aí, enfim, uma boa leitura do PAC-São-Zé. Eu já falei com você, leia todos os dias cinco páginas, não só da Constituição Federal, mas todas as legislações aqui. Você vai ler cinco páginas da Constituição, depois continua com a DUDH, depois pega o pacto lá, depois pega a lei de introdução, finaliza, repete de novo, cinco páginas todos os dias. Essas cinco páginas não podem ser consideradas como estudo, essas cinco páginas aí é só para você ter uma... Enfim, a gente fixar ainda mais o conteúdo ali que você aprendeu ao longo de sala de aula. Meus olhos, o que a gente vai fazer hoje? Eu estou fazendo uma série de aulas aqui de noções de direito, vocês podem acompanhar no YouTube aí, tem várias aulas que a gente trabalhou. Hoje eu vou trazer algumas questões, pode ser que eu vou mesclar também alguma coisa de teoria aí, questões, mas hoje eu vou focar aqui na resolução de questões. Então pode jogar aqui, né, meu? Jogar, está aí na tela para vocês. Que site é esse? Cara, o site que eu estou aqui é o Monster Questões. Se você não conhece o Monster Questões, eu te convido a você a conhecer o Monster Questões, essa plataforma. É o banco de dados que mais vai ter questões do CRS, eu te garanto. Extremamente atualizado, que a CRS, se você não sabe, é a banca da PMMG, né? Pelo amor de Deus. Então está atualizadíssimo aqui. Vale muito a pena você dar uma olhada aí no... Dá uma olhada aqui no nosso... No Monster Questões, enfim, nosso aplicativo de questões. Você pode fazer 10 questões gratuitas aí todos os dias. Então você entra no site em monsterquestões.com.br. Cadastra aí, brother. 10 questões gratuitas que você tem aí. Se você quiser assinar também, é baratinho o negócio aí, dá para vocês assinarem. É extremamente acessível aí para todo mundo. Beleza? Vamos lá então resolver questões aqui. Ignore, tá? Isso aqui, ah, resolvi certo, resolvi errado. Ignore isso aí. Isso aqui é só para a gente entrar na conta aleatória aqui. E nós vamos aqui resolver algumas questões. Primeira questão aqui que vai resolver é essa daqui, ó. Trata aí sobre o artigo 5 da Constituição Federal, que fala assim, ó, gente. De acordo com os direitos e deveres individuais e coletivos existentes na Constituição Federal, é correto afirmar que, lembrando que são todas as questões aqui são da CRS. Beleza? Todas as questões aqui são da CRS. Aí nós temos aqui, Bisonho, letra A. Em hipótese alguma, alguém pode ser privado de direito por motivo de crença religiosa. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido anonimato. Até a resposta, né? É plena liberdade de associação para fins lícitos, verdade de caráter paramilitar. É livre a expressão da atividade artística observada, no entanto, a censura ou a licença. E aí? Questão fácil, né? Questão muito fácil do CRS. Coloca depois na tela aí, na tela no chat aí, o monstrequestões.com.br para a galera acessar depois. Bem atualizado mesmo aí, muitas questões do CRS, tá? Muita pena você ver. Gente, essa questão aqui é a questão de menino, guarda mirim. Renatinho, valeu Renatinho, obrigado, parabenizando aí, tamo juntos. Dia sétimo é o meu aniversário aí, valeu. É nóis. Brother, questão de guarda mirim, essa questão. É o tipo de questão que você não pode errar. Professor, isso cai na prova da PMG? Cai. Isso caiu na última prova da PMG? Caiu. Sacou? Então, o CRS cobra texto de lei. Ah, professor, mas eu acho que dessa vez não vai vir assim. Eu acho que dessa vez, 50 anos a CRS faz questões. Ah, não, dessa vez não é assim. Brother, não tem muito o que inventar. O que inventar? Nas nossas aulas, eu estou preparando você para qualquer tipo de conteúdo, mas o CRS cobra texto de lei. A letra A fala assim, hipótese em alguma, alguém pode ser privado de direito por motivo de crença. Você pode ser privado de direito por motivo de crença? Pode sim. A regra é que não. A regra é que você não pode ser privado de um direito por motivo de uma crença, por motivo de uma convicção filosófica ou política, mas tem exceção. Salvo se invocar de uma obrigação que é imposta a todos e recusar a prestação alternativa fixada em lei. Então, se você recusa uma obrigação, desculpa, você é, você tem uma situação ali que você impõe, pô, aquilo é obrigado a todo mundo, mas você fala assim, não, brother, eu não vou fazer isso aqui. Então, você é, você deixa de fazer aquilo ali que é imposto para todo mundo e recusa a prestação alternativa, o que acontece? Nesse caso, você pode sim ser privado de um direito. Bacana? Fala, Matheus, estamos juntos aí, galera da Toca em Massa, bacana demais, grande Matheus, é nóis, manda um abraço aí para o seu pai aí, viu, família toda, estamos juntos. Então, a letra A está errada. A B fala que a manifestação do pensamento é permitida no anonimato, o anonimato é vedado, então permitido e deixou errado. E a C fala que é plena associação para fins lícitos, vedado de caráter paramilitar. Esse é o nosso gabareto aí, parabéns, você acertou. Vamos fazer uma estatística aqui rapidão para ver quantas pessoas erraram essa questão. Percebam que é uma questão simples, nós tivemos aqui 12 acertos, 5 erros, bem tranquilo essa questão, teve mesmo mais acertos do que erro aqui nessa questão aqui. Vamos prosseguir? Beleza, vamos fazer essa questão aqui agora. Essa questão me envolveu um pouco ali direitos políticos, envolve aqui direitos políticos. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal de 1988, marque a alternativa que contém dispositivo legal aplicava aos militares estaduais. Quero que vocês resolvam essa questão aqui agora para mim. A letra A fala que o militar é inalistável, é elegível, tal, 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 tal. E aí? Quero que vocês marquem aqui, daqui a pouco a gente vai discutir um por um. questão do CRS. Aqui a gente vai envolver uma questão de ir envolvendo aqui. Vamos ver assim, vou até aumentar um pouquinho mais aqui para ficar suave, para ficar melhor para vocês. Pronto. Agora sim. Tá mais um pouquinho? Fim. Deixa eu ver se tem como. Não, aí não. Aí não deu, não. Ficou bom, né? Beleza. Show. Vamos lá, ó. Gente, a letra A fala assim. Primeiro ponto importante. O militar, ele pode se alistar? Tirou a questão? Tirei. O militar, ele pode participar de eleição? É uma pergunta interessante. Sim ou não? O militar pode participar de eleição? Sim. O militar pode sim participar de eleição. Ou seja, concorrer a um cargo de deputado, governador, prefeito. E aí vai. só que tem um detalhe. Você não pode confundir participar de eleição com filiação partidária. O militar pode se filiar a partido político? Depende. Militar em serviço ativo? Não. Não pode se filiar a partido político. Militar da inatividade, aquele que está na reserva, ou reformado? Sim. Esse pode se filiar a partido político. Então, tem que tomar cuidado aqui. Agora, participar de eleição é uma coisa. Aí você vai ver que tipo de palavra que você vai encontrar lá. Elegível. Militar é elegível. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ele pode sim participar de eleição. mesmo do serviço ativo. Só que tem uma regrinha. Só que tem uma regrinha. Se o militar, ele tiver, se ele tiver menos de 10 anos de efetivo exercício, menos de 10 anos, para ele concorrer ao cargo eletivo, ele vai ter que se afastar da atividade militar. Ele se afasta da atividade militar para poder concorrer ao cargo eletivo. Ele afasta. Ele tem que se afastar. Obrigatoriamente, ele tem que se afastar. Ele deixou. Já era, brother. Só para concorrer. Então, eu quero ser virado. Eu tenho menos de 10 anos de efetivo exercício. Tem? Tem. Então, eu tenho que abrir mão. Eu vou abrir mão do serviço militar para poder concorrer ao cargo eletivo. E se eu perder, me fudir. Não tem nenhum cargo militar, nenhum, né? O outro eu perdi e já era. Beleza. Agora, se o cara tiver mais de 10 anos de efetivo exercício, o que acontece com esse cara? Cara, se ele te contar com mais de 10 anos de efetivo exercício, ele fica numa coisa chamada agregado. O agregado, cara, é aquele cara que pode voltar, entendeu? Eventualmente, ele pode voltar para o serviço militar. Então, como é que é a ideia aqui? Eu sou militar, tem mais de 10 anos de efetivo exercício. Concorro ao cargo de deputado. Perdi as eleições. Eu volto para a minha atividade militar, porque eu estou como agregado. Agora, raciocina comigo. Se eu ganhar as eleições, se eu for eleito, no ato da diplomação, eu passo automaticamente para a inatividade. Então, a regra é que ele fica como agregado. Porém, se ele for eleito, eleito, no ato da diplomação, no ato da diplomação, no ato da diplomação, ele passa automaticamente para a inatividade. Então, esse é um ponto importante. Professor, se ele concorreu às eleições, perdeu, ele volta. Se tiver mais de 10 anos, obviamente. Se ele ganhar, ele passa automaticamente para a diplomação. Desculpa. Se ele ganhar no ato da diplomação, ele passa automaticamente para a inatividade, e aí não tem como ele voltar mais. Se ele vai para a inatividade, não tem como ele voltar mais. Então, esse aqui já é um ponto importante. Fechado? Vamos ver se com esse conhecimento aqui dá para resolver algum ponto aqui da questão. A letra A fala assim, o militar inalistável é elegível. Se para a sua candidatura for agregado pela autoridade superior, independente do tempo de serviço que possuir, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a situação de reformado. Errado. Errado. Vários erros aqui. Primeiro erro, independentemente do tempo. Então, ele fica agregado se tiver mais de 10 anos. E outro. No ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Sendo mais específico, ele vai para a reserva, não para a reforma. A letra B fala que o militar da ativa investido no mandato de prefeito será afastado do cargo militar, sendo ele facultado a optar pela sua remuneração. Hum, interessante essa daqui, hein? Isso aqui é interessante. E aí? Será que é assim? Porque tem uma parada dessa de optar pela remuneração mesmo, hein? C. O militar da ativa, suponho que você ficou na dúvida, o militar da ativa investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, sendo ele facultado a optar pela sua remuneração. Gente, na Constituição Federal, lá trata a hipótese, sim, de acumulação de cargo público com o cargo de vereador. Então, por exemplo, um cara, ele é policial penal e vereador, é permitido isso? Sim, é possível, desde que haja compatibilidade de horário. Se comprovar que haja compatibilidade de horários, sim, é permitido. Agora, vamos lá. Um ponto aqui importante. Se o indivíduo, se o indivíduo, ele é militar, já é outro esquema. Lá, a gente trata da acumulação de cargo para a questão do civil, do servidor público civil. Não é do servidor público militar. Então, o servidor público militar não tem essa acumulação. Não tem como eu ser militar e vereador ao mesmo tempo, mesmo que tenha compatibilidade de horários. Então, está errado. A D fala que o militar alistável é elegível, atendido às seguintes condições, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e passará automaticamente no ato da diplomação para ir na atividade. O que eu te ensinei aqui, brother? Acabei de ensinar isso aqui. Letra D é nosso gabarito aí. Vocês acertaram. Vou responder uma dúvida do Matheus, uma dúvida muito interessante, inclusive que vários aí têm dificuldade e que podem errar em prova. Principalmente os sabichões. Eu sou bom, eu sei de tudo. Pode errar aqui. Professor Davi, militar estadual pode acumular os três cargos previstos no artigo 37, né? Lá no inciso 16, né? Não é? Aí fez a pergunta. O militar federal somente pode acumular o cargo de profissionais da saúde? Não é? Vamos lá. Vou responder isso aqui agora para vocês. Isso aqui é um ponto importante do Matheus. Será que o militar estadual pode acumular cargo público, gente? Sim ou não? Responde para mim. Quero que vocês no chat... Não vale você, tá, Matheus? Quero a galera do chat aí. Galera do chat, me responda aí. O militar, militar estadual, você policial militar, pode acumular cargo público? Sim ou não? E se sim, quais os cargos que podem ser acumulados? Responde para mim. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial aí que você tem que ficar atento, né? As pegadinhas de prova. Eu sei tudo. O Juliano pode. Com professor e médico. Pode não. Professor, só professor? Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Nós temos o militar. Nós temos o militar estadual e nós temos os militares federais. Beleza? Quem é militar estadual? Fazer o contrário. Vou dar uma ordem aqui diferenciada. Não que o militar federal esteja acima do estadual ou vice-versa. Só para vocês entenderem. Esse é o militar federal. Quem são os militares federais? Marinha, aeronáutica e o exército. A mãe. Tranquilo? Nós estamos aqui falando, pessoal, de acumulação de cargo público permanente. Fechado? Nós não estamos falando de acumulação de cargo público temporário, não. Mas sim acumulação de cargo público permanente. Se estende também a emprego, enfim, e as demais variações. Desde que seja permanente. fechado? Marinha, aeronáutica e o exército. O militar federal somente pode acumular cargo público se ele for profissional da saúde. Profissional da saúde. somente. 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 Desde que, obviamente, tenha compatibilidade de horários. Como assim? Exemplo. Dá exemplo, professor. Agora, meu brother. O exemplo é esse aqui. O cara é médico da marinha e ele é médico lá do posto de saúde do município de Cachumbinha. E ele é médico lá do município. Beleza? Previando aqui. Do município. Então, vamos lá. Nesse caso aqui é permitido a acumulação de cargo público? Sim, desde que haja compatibilidade de horários. desde que haja compatibilidade de horários. Professor, ele pode ser da marinha e professor? Não. Ele pode ser da aeronáutica e professor? Não. Ele pode ser do exército e professor? Não. Não é permitido essa acumulação de cargo público segundo a Constituição Federal de 88 que nós estamos estudando aqui. Beleza? Então, um ponto aqui importante. Ele precisa ser profissional da saúde. ele precisa ser profissional da saúde. Quando eu falo profissional da saúde é o cargo militar dele precisa ser privativo de profissional da saúde. Ele não pode ser um praça comum, um praça do quadro comum. Ele é soldado aqui do exército, por exemplo. E enfermeiro lá na UPA do município tal. Não. Aí não. porque o cargo aqui de militar dele não é um cargo da saúde. Então, aqui nós estamos falando de profissional da saúde naquela hipótese dos dois cargos ser de profissional da saúde. Tanto a atividade militar como também a atividade civil. Beleza? O cargo público civil. Então, o cargo militar ele é da saúde e o cargo civil também é da saúde. Agora, vocês não podem confundir, gente, cargo militar, cargo público com empresa privada. Com empresa privada. Vocês não podem confundir isso. Ah, professor, ele é médico aqui da marinha e ele trabalha em 50 hospitais privados. Aqui não há vedação nesse sentido. A vedação aqui é no serviço público. Beleza? Serviço público. Olha lá, é o que o Maico falou, acabei de falar. Ué, não tem professor do monstro aí que é polícia? O monstro é serviço público, Maico? Foi o Maicon Douglas, né? O problema está errado. É serviço público? Não, moço. É a iniciativa privada. Mas esse exemplo que eu dei aqui também não tem nada a ver com o que você está falando. Nós estamos falando aqui de militar federal. militar federal é marinha, aeronáutica e exército. Eu não estou falando de militar estadual ainda. Se ele for federal, não. Então ele não pode ser um soldado e professor de educação física na escola estadual. Segundo a Constituição Federal, não. Segundo a Constituição Federal, não. Se ele for militar das Forças Armadas, militar federal, marinha, aeronáutica e exército. Só é permitido a acumulação de cargos públicos para marinha, aeronáutica e exército, segundo a Constituição Federal, nos casos de profissionais privativos da saúde. Beleza? Só. Cargo público permanente, que eu estou me referindo aqui. Agora, vamos falar do militar, do militar estadual. Vamos falar do militar estadual. militar estadual, quem é? Polícia militar. Abaguncei tudo aqui, velho. Vou fazer o trem certinho aqui para vocês. Está vendo que vocês já têm dúvidas? Vocês já iriam errar a questão de prova? Foi boa pergunta do Matheus, excelente. Vamos ver na lei, me mostra na lei. Vou te mostrar, você temor demais. Fica aí estudando lei. Fazer o trem que cai em prova, moço. Presta atenção. moço, não é um dessa não. Se você errar uma dessa, vocês vão ver. Militar estadual é PM bombeiro, somente. Fechado? Agora, para o policial, para os militares estaduais, ele pode ser policial militar e professor? Pode. A lei permite. Ele pode ser militar e profissional da saúde? Pode. a lei também permite. A Constituição Federal também permite. Olha que bacana. Olha que legal. Fechado? Então, dessa situação. O que mais? Segundo o que a gente vem entendendo aí, que também ele pode ser policial militar, tem um cargo técnico ou um cargo científico. ou científico, um ou outro. Então, é possível essa acumulação? Sim. E repito, a gente está falando de cargo público. Se você é soldado da PM, é professor na escola pública de educação física, é permitido? Sim, na escola estadual, que o Matheus falou muito bem aí, Matheus Geraldo. Perfeito. Professor, ele é PM, dá aula na escola pública e dá aula no monstro e concurso. Não é três cargos públicos? Não, monstro e concurso não é empresa privada, não tem nada a ver. Nada a ver, ele é militar, ele é professor na escola pública, ele é professor em universidade particular, ele é professor no monstro e concurso, é professor em umas dez escolas. Não tem problema não, cargo público somente nessas duas situações. Ele não consegue ser PM, professor na escola estadual e professor na escola municipal, por exemplo, aí há três cargos públicos, aí não é permitido. Bacana? Em todos esses casos aqui, gente, tanto aqui em cima como aqui embaixo, tem que ter compatibilidade de horário. E militar estadual aqui, a atividade militar tem precedência, precede as demais atividades. Precede as demais atividades, tem precedência sobre as demais atividades. ou seja, atividade militar ela está acima das outras atividades. Se o polícia militar te chama, você tem que ir, mas vou faltar na escola, não tem problema. Davi, isso não está na lei, você está inventando. Vou colocar aqui agora para você ir, não estava nem no roteiro aqui, mas a pergunta foi boa, deixa a gente nem colocar, quando a pergunta é boa, a gente traz aqui para vocês. Ah, isso não está na lei. você é doido da cabeça. Você está estudando tudo errado aí, fica aí. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês. Constituição Federal. Constituição Federal. Beleza. Vamos colocar aqui agora e a gente vai trabalhar. Desculpa que só está porque se não está numa programação a gente trabalhar isso aqui hoje, mas isso eu não vou passar em branco não. Vou entrar no artigo 42 aqui para a gente ver isso aqui com maiores detalhes. Vamos lá, jogar na tela aí para vocês. Então, site do Planalto, pessoal, site do Planalto, Constituição Federal. Vamos lá, artigo 42. Só que a gente vai olhar onde? A gente vai olhar o artigo 42 inciso aqui, terceiro, que inclusive isso é recente com a emenda constitucional de 2019. Fala assim, aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Primeiro ponto. Aplica-se a militar federal? Não. Aplica a marinha? Não. Aplica a aeronáutica? Não. Aplica o exército? Não. Polícia Militar e Bombeiro Militar. Fechado? O disposto no artigo 37 inciso, inciso, inciso o quê? Inciso 16. Com prevalência da atividade militar. Aí nós vamos lá, guarda isso, você decorou aí, artigo 37, guarda isso, artigo 37, inciso 16. Fechado? Agora a gente vai lá no artigo 37. O que o artigo 37 fala, professor? Vamos lá. Nós vamos entrar agora aqui no artigo 37, inciso 16. No artigo 37, inciso 16, traz isso aqui para a gente. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observados, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. O inciso 11 trata sobre o teto no funcionalismo público. Ninguém pode ganhar mais que os ministros do STF. Via de regra é isso aí. Aí vamos lá. Aí como é que fala aqui, traz aqui para a gente. Há dois cargos de professor, então eu posso ter dois cargos de professor, eu posso ter um cargo de professor com outro técnico ou científico, e eu posso ter dois cargos ou empregos privativos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Segundo o artigo 42 que a gente acabou de ver no seu parágrafo terceiro, todas as hipóteses de acumulação de cargo público aqui se aplica a um militar. Então, o militar pode ser militar e professor, ele pode ser militar e ter um cargo técnico ou científico, ele pode ser militar e ter um emprego ali de profissional da saúde, um cargo ou emprego de profissional da saúde. Beleza? Então, isso é um ponto importante. Então, não tem como eu ser concursada da PM como técnico de enfermagem. Como assim? Como não? Claro que tem. Claro que tem. Inclusive, tem um concurso aberto aí. Está com um concurso aberto da Polícia Militar para técnico de enfermagem. você pode ser técnico de enfermagem da PM e técnico de enfermagem do posto de saúde aí, da prefeitura, do estado, do município, né? Então, você pode tranquilamente. Se for policial civil, a gente não está falando de policial civil, a gente está falando de policial militar. Aqui não entra policial civil, entra só polícia militar. Beleza? É só isso aqui e ponto final. mas se for policial penal, não está falando de policial penal, você está falando de policial militar. Essa regra é para um militar. Beleza? Fala nos dois ao mesmo tempo. Consegue sim, desde que haja compatibilidade de horários, né? Você não está pensando aí. Trabalhar nos dois ao mesmo tempo, você não vai estar lá nos dois. Você não é um clone. Havendo compatibilidade de horários, sim, perfeitamente. Você pode ter as duas. compatibilidade de horário, mas atividade militar tem precedência sobre as demais atividades ou prevalência, né? Tranquilo? É isso aí. Então, gente, só decora isso aqui, não pensa demais, não. É só você decorar. Se você pensar demais, vai dar ruim para vocês. Militar federal, somente profissional da saúde, que ele pode acumular cargo público. Ele é profissional da saúde e ele tem outro cargo de profissional da saúde. Perfeito. Militar estadual. Militar estadual. Ele pode ser militar estadual e ter, ser professor, profissional da saúde ou então, ou então técnico aí ou um cargo científico. Desde que há de compatibilidade de horário, em toda acumulação de cargo público tem que ter compatibilidade de horário e você pode aí, como se diz, você tem, a atividade militar tem prevalência sobre as demais atividades. Aí vai um ponto importante, aí eu vou responder o Eduardo e também a dúvida de outras pessoas caso tenha, né? Tem coisas que são reguladas em estatuto próprio, ok? Que eu não vou ter as respostas para vocês aqui. Porque a Constituição Federal ela não traz para a gente essa resposta dessa pergunta. Beleza? A Constituição Federal não vai falar, por exemplo, quer ver? no Estatuto da PM da Bahia só para vocês terem uma noção aqui não é Bahia, aqui é Emílio, não importa, mas vamos tomar um exemplo. Na Polícia Militar da Bahia, no Estatuto da Polícia Militar da Bahia fala que o policial militar ele pode exercer o cargo de professor e de profissional da saúde desde que a jornada de trabalho seja de até 20 horas semanais. ou seja, essa atividade que ele vai acumular só pode ter até 20 horas semanais. Isso, gente, vai mudar de estado para estado. Eu não sei em Minas Gerais se tem alguma coisa que trata em relação a cargo horário. Eu não sou professor da matéria. Beleza? Nem no Estatuto mais tem, né? Então, tem que ficar atento a isso aí. Então, cada estatuto vai regulamentar isso aqui. Como é que vai ser essa segunda atividade do militar? Como que vai ser? Então, vai ter legislações próprias que vai trazer. O Eduardo está perguntando aqui sobre militar da inatividade. Se ele é um militar da inatividade, ele está aposentado. Então, ele pode sim acumular cargo aqui, não tem problema. Na verdade, nem acumulação no caso dele, porque ele está aposentado. Então, é como se ele não estivesse naquela atividade. Beleza? Então, o aposentado aí, se quiser, eu quero agora passar um outro concurso público para ser professor. Não tem problema, ele pode fazer tranquilamente. ou quiser exercer outra profissão. Não tem problema, porque ele está na situação de inatividade, não está ativo nos quadros aqui da instituição. Entendeu? Tranquilos? Fechado? Vamos continuar aqui. Se eu terminasse minha aula aqui agora, já estava bom, velho, porque só esse tema aqui, essa brincadeira, a gente fala aqui, mas é um tema importante aí. Cai muito em prova. Tem muita dúvida nisso aqui. Talvez vocês nem sabiam. Tem gente aqui que nem sabia. Poderia ser uma questão de prova aí. Vou voltar aqui para as questões. Fechado? Só só. Beleza. Vamos lá, essa questão que a gente estava fazendo aqui, só ver as estatísticas aqui, é boa parte da galera que está acertando as questões. Texto de lei, a CRS trabalha muito texto de lei. Por isso que eu gosto às vezes de forçar um pouquinho a barra, não fazer só a questão da CRS. Porque eu acho que a questão da CRS é muito simplória quando ela vai cobrar as questões. Então, é bom você fazer em outras bancas, FCC. Ah, mas aí sai um pouco da característica, eu quero fazer só... Não, bro, dá para aumentar um pouquinho o sarrafo de vocês, entendeu? Então, assim, CRS, vocês vão ver aqui que se não conseguir acertar as questões, vai bem. Mas é bom aí você fazer outras questões, outras matérias, né? Isso aqui não está na edital de vocês. Também, essa aqui também não está. Vou pegar que o que está na edital, tá? Porque eu peguei todas as questões aqui da PM. Então, tem aqui CFO também entrando junto, andando bolo e tal. Também não tem. Essa aqui também não. Não, essa aqui sim. E essa daqui, brother? Essa daqui está lá, tá? Essa é a edital. Boa noite, professor. Aula em Teixeira, PMBA foi top. Tamo juntos, Marcelo. A galera de Minas aqui não quer ir em um aulão nosso. Vamos fazer o aulão aí. Na verdade, aqui, lá em Teixeira, foi só três ou quatro horas de aula apenas, né? Aqui os caras vão ter dez horas de aulas presenciais, porque são dando dois dias. e a galera não... Brother, a galera não quer ir, né? Então, vamos ter aí, vamos estar em Belo Horizonte, vamos estar em Juiz de Fora, vamos estar em Montes Claros, Teoflotone. Então, você aí, brother, que não vai participar da nossa imersão presencial, sinceramente, sinceramente, você vai perder pra caramba, velho. Porque o presencial é diferenciado, não adianta. É diferenciado. Se tiver aula de patinha, vai ter em patinha também, tá? Exemplo de professor passando só pra dizer que eu estou aqui. Ô, Luma, você tá em tudo, eu tenho certeza, quando eu começo minha aula aqui, eu já sei que você tá aqui. Uma oração pra você. Beleza? Fechado. Beleza. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão aqui? Professor, eu tiro uma dúvida. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. Nesse ponto específico, Matheus, a gente vai trabalhar com vocês aqui. Essa questão, tô vendo que quase ninguém tá respondendo essa questão. Por quê? Vocês não estão estudando. Vocês não estão estudando. Vocês têm que estudar, gente, aquela parte que vem do seu edital que é muito pequena, que trata do poder ali, artigo 121, perdão, artigo 121, 122, que vai tratar ali pra vocês sobre as competências da justiça da justiça militar. Então, se me permitem, antes da gente fazer essa questão aqui, eu vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho lá na Constituição, vou lá na Constituição Federal, que eu vi que é uma dúvida de muita gente aqui. que é o seguinte, vou colocar aqui, artigo, aqui nós vamos tudo ao vivasso mesmo, tá, brother? Artigo 122. Beleza. Vamos lá? Falei 121, gente, perdão, é 122. Artigo 122, ó. Cara, o que você tem que saber desses caras aqui? Cai na sua prova? Sim. Beleza? Vai cair uma questãozinha, ó. Uma questão de prova sua tá aqui, ó. Você vai me agradecer por isso. Quando a gente fala aqui de, da justiça militar, justiça militar, primeiro você tem que saber o seguinte, quais são os órgãos da justiça militar? Quais são os órgãos da justiça militar? Dentro dos órgãos da justiça militar, nós temos o Superior Tribunal Militar, STM, nós temos o, quem mais, professor, nós temos? Nós temos o Tribunal de Justiça Militar, onde é que tá aí? Está aqui, moço, ó. Está aqui, ó. Beleza? Tribunal ali, ó. Superior Tribunal Militar e Tribunais e Juízes Militares. Quantos anos? 29 anos, Marcela. 29 anos. Quase 30. Quase. Ano que vem é 30. 29. Posso fazer concurso da PM ainda. Então, nós temos o Tribunal de Justiça Militar, que, às vezes, gente, é o próprio Tribunal de Justiça, o TJ, que exerce essa função. E nós temos, nós temos aqui os juízes militares. Juiz é órgão? Sim, juízes são órgãos. Opa, juízes são, já tô escrevendo órgãos ali na frente, né? E os juízes militares, né? Então, nós temos o STM, Tribunal de Justiça Militar e os juízes militares. Esses são os órgãos da Justiça Militar. Beleza? 30 ou já? Eu 30ei. Bacana, Marcelo. Bacana nada, né? Não quer ficar jovem, né? Eu tô chegando lá. Mas tá jovem ainda, né? Que isso, quando... Engraçado que é o seguinte, quando eu tinha, sei lá, uns 15, 14 anos de idade, aí alguém falava assim, eu tenho 25 anos. Velho pra caralho, velho. Achava desse jeito. À medida que a gente vai ficando velho, aí a gente vai, né? A gente vai mudando um pouco a sensação. O Melo mesmo deve achar o velho pra caramba, né, Melo? Oi? Você deve achar o velho pra caramba, né? Não. Você tem quantos anos? Eu tenho 20. Você tem 20. É que você era um cara de 30 anos, você fala assim, esse cara é velho pra caralho. Você não olha isso, não? Você não era mais novo assim, tipo assim, você tinha uns 15 anos de idade, eu olhava um cara com 25 anos, por exemplo. Aí você fala assim, não, o cara é velho, viu? É, mas hoje em dia não pode ser velho. Não, mas é. Não, tem que estar com orgulho, é isso aí. 31 esse ano, bacana, legal. Vamos lá? Traca, bacana. Então, o que você tem que saber? Então, você tem que saber que existe o STM, existe o Tribunal de Justiça Militaria, esses juízes militares. Por que eu falei da idade? A idade é importante, demais. Porque, cara, primeiro vamos entender um pouquinho aqui, ó, o cara que você precisa saber mesmo, conhecer, é o STM, que é importante pra sua própria. Então, vou permitir, vou apagar essas letras, não sei que é uma letra horrível, pode xingar, fazer o que você quiser. Vamos falar um pouquinho do STM. O STM, pessoal, nós temos a composição desses caras. Primeiro a gente tem que saber quantos membros compõem esse cara. Fechado? Quantas pessoas fazem parte do STM? No STM a gente tem ministros. A gente chama esses caras, ah, chamam de juiz, desembargador ou não, chamam de ministros. Nós temos uma quantidade de ministros. Quantos ministros nós temos? Nós temos aqui 15 ministros. E aí você vai decorar o seguinte, ó, somos todos, todas, né, ou todes, então, zoeira, mocinhas. Somos todas mocinhas. Por que somos todos mocinhos? Qual é a idade que é feita ali, o bairro de debutantes, né, onde ela vai dançar ali com o pai, aquela coisa toda. É a idade que a menina está ali, né, conhecendo a vida, conhecendo os prazeres da vida. É a idade de 15 anos. Então, você vai lembrar que nós temos 15 ministros que vão fazer parte aqui do nosso órgão querido, o STM, beleza? 15 ministros. Fechado? Aí que vem a treta a partir de agora. Nós temos aí a divisão, a composição desses ministros. E aqui tem que ficar muito atento a esses caras. Nós temos, pessoal, 10 ministros aqui que são ministros que vão vir do meio militar. Então, nós temos desses 15 ministros, 10 ministros, 10 ministros vão ser ali militar. Olha o cara me chamando de calvo. Davi, tu é calvo? O cara está com óculos de todo tamanho, é quatro olhos. Broda, o cara quer chamar eu de calvo, velho. Não, aqui não, irmão. Aqui não, vem com essa não. Você está com esse fundo de garrafa aí, essa barbinha sua e rala aí, fala, estou nem enxergando seu cabelo aqui também não, viu, irmão? Tamo junto. Olha esse nome, velho. Osismar, você não tem nem moral para falar de mim, brother. Olha esse nome, velho. Ah, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Abração para você, velho. Tamo juntos. O sobrenome é Barça. O sobrenome é Barça. Torres é massa. Saudade de Torres. Vai ficar bacana na fada. Vai ficar top. Tamo junto, velho. Na escola era assim, tá? Aqui é favela, irmão. Vamos rebater, a gente vai junto também, tá? Vamos lá. Dez militares. Quem são esses dez militares, gente? São todos aí oficiais generais. Ele é careca com cabelo. Muito bom, Marlon. Isso aí, pô. Tem que saber falar as coisas, né? Tô no seu time. Valeu, mano. Tamo juntos. Brincadeira aí, viu? Então, nós temos o quê? Dez militares que são oficiais generais. Beleza? Tá lá no último posto. Os caras são pica, mas pica, pica, pica da galáxia. O cara fala que o oficial general aumenta aí uns 20 centímetros. Beleza. Aí você tem que saber que desses oficiais generais, o ponto mais alto, o último posto, o ponto mais alto da carreira militar, nós temos... Você lembra da mãe? Marinha, Aeronáutica e o Exército? Pois é. Nós temos três militares que virão ali da Marinha, três oficiais generais da Marinha, serão três oficiais generais da Aeronáutica e serão quatro quatro do Exército. Lembra que o Exército vem um a mais aí. É dez vagas, tem que ser militares, tá? É obrigatório. Então nós temos oficiais generais do último posto lá, três da Marinha, três da Aeronáutica e quatro do Exército. Forma a mãe aqui. Beleza? E os outros, nós temos outros cinco civis. Os outros cinco aqui, nós temos dividido entre civis. civis. Desses cinco civis, nós temos três, três advogados, três advogados, ficou lá, advogados, três advogados, vou só abreviar que senão vou ficar sem espaço. Eu ia abreviar e continue escrevendo o negócio. Três advogados aqui, só que tem um detalhe, esses caras têm que ter uma experiência, eu quero que vocês me falam aí. se os caras acreditam nas resenhas do Robson, velho. Fala que eu gosto de Pepe Moreno, velho. Pepe Moreno, vocês não sabem quem é fã do Pepe Moreno aqui é o Robson, vocês não estão brincando dele não, hein. Você vê que Robson parece Pepe Moreno, vocês falam aqui, aí eu coloco pra você ver a foto do Robson e coloco a Pepe Moreno aí. Robson é fã zárra de Pepe Moreno, vocês não têm noção. Robson tem um post, um post, sabe a foto do Pepe Moreno? Ele tem uma foto do Pepe Moreno no quarto dele, velho. Sem brincadeira, Pepe Moreno com um teclado assim, ó. Velho, é doido, Robson é doido do Pepe Moreno e ele gosta daquela música do menino, você ouve aquela música do menino? Tô ligando, do orelhão aqui da rua, você ouviu isso aí? Eu. Então o pessoal de casa já ouviu essa música aí do menino do orelhão? Depois você escuta, menino de rua, Pepe Moreno, velho, eu tenho certeza. Você pode escutar aí, olha aí, bota o Robson agora do lado lá, põe o Robson. Vocês vão ver se não parece. É idêntico, velho. Nós rodamos a Bahia inteira, eu fiquei sabendo do Pepe Moreno da Bahia, não sei de onde. Nós caçando onde é que é a casa de Pepe Moreno para levar o Robson lá para conhecer. Robson é fã de Pepe Moreno, muito fã. Caça aí, põe uma foto do Robson aí, velho. Vocês vão ver, é Pepe Moreno puro aí. Ele fala que é eu, mentira, moça. Quando a pessoa fala do outro, ela fala mais de si do que do outro. Ela está falando mais de si do que do outro. Vocês concordam comigo? Então ele falando que é eu, mas na verdade é ele, é uma arma, uma defesa. Isso aí, a ciência explica isso aí. Freud explica. Então essa é a defesa que a pessoa tem. Quando a pessoa te ataca demais, fala muito mal de você, pode saber. Pode saber. não, pode tirar, tira isso aí que eu também atrapalho a minha aula aqui. Tira isso. Estou atrapalhando aqui. Vamos chegar, no final nós vamos chegar lá. Pode tirar, Pepe, tirou aí. Três advogados, gente. Esses advogados tem que ter dez anos aí de experiência jurídica, experiência profissional. Tem que ter um notório saber jurídico. Beleza? Notório saber jurídico. E nós temos dois outros civis só que esses outros civis aqui serão escolhidos entre quem? Entre membros do Ministério Público Militar, do Ministério Público Militar e auditores militares. Então, a composição é desta forma. Suave aqui? Tranquilo. Só que aí, quando a gente vai estudar a Constituição Federal, a gente vai dar uma olhadinha, vamos recapitular tudo isso que a gente viu aqui agora, a gente percebe assim, artigo 123. O Supremo Tribunal Militar compôs... De 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais generais da Marinha, quatro oficiais generais do Exército e três dentre os oficiais generais aeronáuticos, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira e cinco dentre civis. É o parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Três dentre os advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Bacana, que é os três advogados, dois de escolha paritária, ou seja, um, que vai ser basicamente um juiz auditor e um membro do Ministério Público da Justiça Militar. Fechado? Então, respondendo a dúvida que o Matheus me fez lá atrás, se essa idade de 35 anos aqui, se essa idade de 35 anos aqui e de menos de 70 anos, se ela é só para os ministros civis. Sim. Aí tem que tomar muito cuidado, pessoal. Isso vai cair na sua prova. Vai perguntar qual a idade mínima dos ministros civis. 35 anos e máxima 70 anos. Beleza? 70 anos. Então, esse é um ponto importante. Está pronto? Joga aí para nós. Aí, para você ver. Igualzinho, velho. Igualzinho. Vou revelar. Eu vou falar. eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Não sei se eu posso falar. Ô, gente. Robson. Robson. Olha, olha direitinho. Eu vou falar a verdade. Robson, isso é coisa verdade mesmo. Robson foi um menino criado sem o pai. Aí começa a ligar as coisas. Quem é da Bahia sabe. Robson já falou que o pai dele é da Bahia. Robson já falou aqui. Eu não conheço o pai, mas ele sabe que é da Bahia. E a mãe do Robson, eu não ia falar isso não, velho. Não posso falar isso. É intimidade, né? Ficou de cara agora. E a mãe do Robson é fã de Pepe Moreno. Já foi no show de Pepe Moreno. Claro, não agora, né, gente? Há uns anos atrás. Há uns anos atrás. E aí que mora toda a história. Como a mãe do Robson é fã de Pepe Moreno, passou essa paixão pro Robson. Passou essa paixão pro Robson. Só que, diante dessa situação, de tudo mais, a história foi evoluindo, há uma suspeita muito grande que Pepe Moreno seja o pai do Robson. É uma situação, assim, delicada. Eu não queria falar isso e expor a vida do Robson. Não quis, não queria expor. Vocês marcavam o Robson e depois chamavam ele lá no privado e mostravam isso aqui pra ele. Então, assim, e última mão pra vocês, trazendo aqui, assim, primeira mão pra vocês, né? Última mão, primeira, né? Pepe Moreno é pai do Robson. É a cara, velho. É a cara. Beleza? Volta aqui agora pra mim. Tem que ir pro Ratinho, velho. Se a gente for no Ratinho, eu tenho certeza. Vai fazer. Voltando aqui. Então, gente, aqui um ponto importante é esse aqui. Beleza? Pontos importantes aqui. Ficar atento aqui com a questão da lei. Aí, só trazendo aqui pra vocês um ponto. Como é que funciona o rito, né? O presidente da república, o presidente da república, ele vai, presidente da república, ele indica os ministros, indica os ministros, esse nome dos ministros vai pro S, desculpa, vai pro Senado Federal, STF, não, perdão, vai pro Senado Federal, e o Senado Federal, fala, Jéssica, tudo bem? Só acompanha a aula do Rodrigues, né, Jéssica? A aula do Rodrigues, você tá em todas, hein, que eu tô ligado, você, eu, hein? Um abração pra você, tudo bem? Ó, e o Senado Federal, ele pode aprovar ou ele pode rejeitar o nome indicado pelo presidente da república. Se o Senado Federal, ele aprovar, o presidente da república vai fazer a nomeação desse ministro, a nomeação desse ministro. Então, esse ministro basicamente é o seguinte, o presidente da república vai fazer a indicação do nome desse ministro, ah, vai ser o ministro de quem? Vai ser Pepe Moreno, ministro Pepe Moreno, que é bebê, né? Ministro Pepe Moreno. O Senado Federal vai analisar. Se o Senado Federal aprovar o nome do Pepe Moreno, o que que acontece? Se ele aprovar, o presidente da república vai lá e nomeia. Então, tem que ter esse rito aqui, esse rito aqui é um rito importante que tem que acontecer. Beleza? Esse rito aqui tem que acontecer. Guarda isso no seu coração. Agora, nós temos outro ponto aqui. Dentre os civis, gente, os civis aqui, nós temos uma idade desses caras, né? Vou ter que colocar aqui, ó. Nós temos as idades que são idades importantes. Então, os civis aqui tem que ter idade mínima de 35 anos e a idade máxima de 70 anos de idade. Cuidado! Não é 75, não, tá? É 70. E não é 60, não. Recapitulando aqui para o C, ó. Está aqui, ó. 70 anos, tá? Cuidado com isso. Beleza? Então, isso aqui é um ponto importante. Com isso, gente, a gente vê aqui um ponto aqui que cai muito em prova e chance boa de estar na sua prova esse tipo de conteúdo aqui. Bacana? Suave, Nanaf? Beleza. Então, é isso aí que você tem que saber. Mateusão, está aí ainda, brother? Sendo aí sua dúvida? Responde aí para mim. É nóis. Pessoal, minha aula já está encerrando aqui pelo horário. Então, estou chegando no fim. Estuda essa parte do poder judiciário aqui, tá? Que cobre o seu edital da PM, que é uma parte bem pequena. Qual é a... Qual é o que eu tenho que estudar aqui, professor? Você vai estudar o artigo 122. Dever de casa agora, tá? O artigo 122 até o artigo 124. Depois, você vai estudar o artigo 125 até o artigo 126. Poucos artigos. Está aí quatro artigos. Beleza? Quatro, cinco artigos, basicamente, é o que você vai estudar aí. Então, estuda essas matérias aqui, que são matérias importantes. Fala, Patrícia. Vem para Diamantina. Pô, eu amo Diamantina. Você está de linda. Tirei foto aí, velho. Tudo histórico. Linda demais. Vontade não falta, tá? Um abração para você. O seu dever de casa é esse aí. Beleza? Bisonhos, chegamos no fim aqui. Risca a faca. Robson gosta do risca a faca. Robson, você é doido. Gosta demais. Ave Maria. Não é sério essa história do Robson. Não é brincadeira, não. É sério. Estou lhe falando. Se vocês analisarem aí, pergunta. Vocês vão fazer uma pergunta para o Robson, só para confirmar o que eu estou falando. Você vai perguntar assim, Robson, aonde seu pai nasceu? Mas cuidado para não perguntar, que pode machucar ele, né? Porque não teve pai, aquela coisa toda. Foi criado sem o pai, né? Então, pergunta o Robson. Vai lá no Instagram do Robson agora. Fala assim, Robson, Davi está perguntando aonde seu pai nasceu. Só pergunta isso. Ele vai te responder. Na Bahia. Aonde o Pepe Morena nasceu? Na Bahia. Pode pesquisar aí para você ver. É só casar as coisas. É só você, ó, juntar. Vocês vão ver. Quando a pessoa está falando do outro, ela está falando mais dela do que do outro. Mas ela quer esconder algo. Então, é isso aí. Beleza? Gente, ó, obrigado. Que é moça, filho. Estamos juntos. Tudo nosso, nada deles. Espero que, nem que seja 1% hoje, meio por cento, você tenha aprendido aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. Estudar não é fácil. Difícil pra caramba. A gente acorda desanimado. Pô, sem vontade de estudar, muitas vezes, a cabeça, geralmente, essa parte frontal, dói pra caramba. Então, aqui, um pouco a parte mais traseira da nuca, que também, costuma doer. São as dores do estudante, né? É normal que você vai ter isso aí. Tem dia que você rende pra caramba, que você estuda, pô, rendeu aqui, mas tem dia que parece que não vai. Você tenta fazer de tudo, mas não vai. Tem muita gente que estuda na madrugada, sei disso. quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, tá estudando ali, porque é o tempo que tem. Não é o que que é. É o tempo que tem. É o tempo que restou ali, vamos dizer assim, pros estudos. Trabalha, mulherada tem a dupla jornada. Muitas das vezes aí, em casa, com o filho, enfim, com o marido, que é outro filho também. então força pra vocês. Eu sei que não é fácil, já estive de outro lado, já sentei aí, onde é que você tá sentando aí também? Lá ele, né? E, cara, vou falar um trem sério aqui, velho. E é isso, mas persista. Fiquei dois anos sendo reprovado aí várias vezes, foi ser aprovado o meu primeiro. Pensou em desistir muitas vezes, mas... Pobre, né, velho? Pobre não tem jeito. A ascensão profissional de um pobre é estudar. É isso aí. Tamo junto, isso aqui é monstro do nosso, e nada deles. Valeu! Valeu!